A fiscalização tá mais intensa, né Natália? Bom dia pra você. Oi Marcelo, bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa. Muito intensa, né? Não só a fiscalização, mas também a movimentação de veículos nas rodovias federais que cortam o nosso país. Estamos falando aqui então do estado de Goiás. Tem alguns dados aqui, ó, de 2017 a 2020, durante os meses de julho, somaram 811 acidentes, 932 feridos e 79 mortes nas rodovias federais aqui do estado de Goiás. Vamos falar um pouquinho como é que é esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal no mês de julho. Eu tô aqui com o Inspetor Regis Alves. Inspetor, mês de julho é o mês de trabalho mais intenso da PRF nas rodovias, né? Bom dia. Bom dia, certamente. Nós já estamos aí desde o dia 1º, com grande reforço nas rodovias, focando aqueles locais mais turísticos. É um feriado em que as famílias viajam juntas. Então, todo o cuidado em relação à lotação dos veículos, uso dos cintos, todas as crianças nos dispositivos de retenção, cadeirinha, né? A cena de elevação, que são situações que agravam a questão dos acidentes, né? Um dado importante é a questão da alcoolemia. Realmente, redobrar o cuidado pra quem vai pra essas regiões turísticas, né? A pessoa faz esses locamentos em família e acaba exagerando na questão do álcool. Nós estamos atentos também a essa situação. Agora, ao mesmo tempo, nesse ano em que acontece essa operação do mês de férias, acontece também a operação Estrada Solidária. O que é que é essa operação que as pessoas podem participar? Com certeza. A nossa viagem nas férias deve ser segura, tranquila, mas pode ser também solidária. Nós podemos juntos fazer a diferença na vida das pessoas. A gente sabe que com a situação da pandemia, a situação de várias famílias foi agravada, principalmente daquelas mais carentes, mais frágeis. Então, em todo o posto, toda unidade da PRF, em todo o Brasil, você pode deixar um alimento não perecível. Qualquer tipo de alimento, exceto o sal. Então, todas as nossas unidades estão preparadas pra receber esse alimento, que depois será doado pra instituições que são cadastradas no programa Pátria Voluntária. Essas instituições já foram cadastradas, ainda podem se cadastrar? E é uma coisa, como você disse, vai acontecer no país todo? Sim, essas instituições já estão cadastradas, são instituições que já recebem doação. Então, toda doação fica preferencialmente onde há uma instituição cadastrada. Agora, a gente percebe, inspetor, que muitas vezes as pessoas têm medo de parar no posto da PRF, né? Ah, se eu parar, vai ver alguma coisa errada, não é esse o objetivo. É claro que vocês estão fazendo a fiscalização relacionada ao mês de férias, ao mês de julho, mas nesse caso, pode dar uma paradinha, deixar o alimento, que vai ser muito bem-vindo, né? Sem dúvida alguma, não precisa ter medo, né? Pode passar lá, tem a água pro usuário que precisar, um cafezinho. E nós estamos de braços abertos pra fazer juntos a diferença na vida das pessoas. O Marcelo tem uma perguntinha, vou ouvir, já te repasso. Pois não, Marcelo? Pois é, Natália, vocês estão aí na BR-153, aí falando dessa rodovia, saindo de Goiânia pra região sul do estado, sudoeste ali, é uma rodovia até boa, duplicada, então não tem muitos problemas para o motorista. Agora, indo pra região norte, sentido Tocantins, aí o bicho pega, né? Aí já fica mais complicado, já não é uma rodovia duplicada, os acidentes acontecem com mais frequência. Eu gostaria que o Regis fizesse um balanço aí das nossas rodovias federais que cortam Goiás. Temos muitos trechos ruins, né? E trechos que precisam de uma atenção especial por parte do motorista. O Marcelo tá reforçando aqui, inspetor, que existem muitas estradas que são duplicadas, outras que infelizmente ainda não são, a gente sabe que fica mais difícil pro motorista. Qual o balanço que a PRF faz dessas estradas, do trabalho desenvolvido por vocês e dos motoristas também? Olha, hoje o estado de Goiás, de forma geral, as estradas estão em boas condições. Então quem vai pegar a estrada, elas estão em boas condições. Mas o que realmente importa é a responsabilidade de cada um. Não adianta eu ter boas rodovias, bons veículos, se a gente é irresponsável na condução. Então a gente tem percebido o quê? Um abuso do uso de álcool, abuso da velocidade, falta do uso de cinto de segurança, excesso de lotação. Tivemos um caso aqui com um acidente com seis pessoas no veículo, que houve vitimação fatal, inclusive de criança. Então é a responsabilidade de cada um. A gente tem trazido muito isso. Nós estamos fiscalizando, vamos fiscalizar. As penas são duras, as multas aumentaram a sua gravidade, mas de nada adianta se a gente não tiver a colaboração de todos. Com certeza. Muito obrigada, inspetor, pela sua participação. Marcelo, dificilmente a gente vê acidentes em rodovias assim, porque uma pessoa passou mal ao volante, alguma coisa aconteceu. Boa parte, aliás, grande parte dos acidentes é causado por imprudências. E uma coisa que a gente reforça aqui é a importância de fazer a manutenção do veículo também, porque tem gente que vai pegar a estrada, ah não, estou com cinto de segurança, não bebi, está tudo certinho, ok. E nem sempre é assim, tem que fazer a revisão do veículo, tem que viajar com tudo em dias, né?